A paz do Senhor, povo de Deus! Vou falar de novo para o sonho, treinando aqui para tirar a microfonia, né? A paz do Senhor, povo de Deus! Para quem almoçou, está quase bom. Lá em Goiás, eu cumprimento a minha igreja assim, a gente vai ensaiar primeiro, tá bom? Para ficar bonitinho. Eu falo assim, oi gente linda! E vocês respondem, oi! Vamos fazer um ensaio, para ver se fica bonitinho? Vamos lá? Oi gente linda! Oh pastor, está bem ensalado. Então agora é para valer, porque o povo de Deus é um povo bonito, é um povo lindo. Vamos lá? Oi gente linda! Para a glória de Deus, pode sentar meus queridos. Quanta honra, servir o Papai Celestial em um projeto direto do trono de Deus. Um projeto que discipula, que acolhe, que cuida das ovelhinhas que vão morar no céu. Hoje vocês vão ouvir uma tia do Ministério Infantil. Então preparem o coração, né? Foram só pastores até agora, né pastor? Então hoje é uma tia. Gente, o pastor me convidou para falar para vocês de algo que eu vivi durante um tempo na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. A necessidade que nós temos de acolher essas mulheres e discipular as mulheres para que elas também conheçam o amor do nosso Deus, que é grande, forte e poderoso. Você trouxe a sua Bíblia? A palavra de Deus? Quem trouxe a sua arma? Levanta aí a sua espada poderosa. Uau! Glória a Deus! Que povo crente é esse? Ninguém levantou o celular? Isso é muito de Deus? É, hoje a gente quer carregar a Bíblia nos celulares, esquece de carregar essa palavra poderosa. Você sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso GPS? É, vocês usam muito o GPS para ir em lugares que vocês não conhecem. Para descobrir um endereço novo, vocês dizem, colocam lá o endereço que vocês precisam chegar. Olha, a Bíblia é o nosso GPS, que ensina o caminho do céu. Cada pedacinho, cada leitura vai nos treinando para caminhar em direção ao céu. Nós temos que estar conectados com cada endereço, com cada leitura, para não errar o caminho. Quando começa a errar o caminho, é porque está desconectado do GPS de Deus. Então aí, no seu GPS, abre, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Diz-se, porém Ruth, não me insistes para que te abandonem e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Repete comigo esse pedacinho. O teu Deus é o meu Deus. Não ficou bom não, irmãos? Me ajuda. O teu Deus é o meu Deus. Olha o poder desse discipulado. Olha o cuidado desse acolhimento. O teu Deus é o meu Deus. Vamos lá, meu amigo. Arrumei um amigo aqui, que vai me ajudar. Você já foi lá da sala do Kids alguma vez, lá no Ministério Infantil? Tem que passar lá, todo mundo. Havia um tempo, queridos, tempo de juízes, que o povo de Israel sofreu uma grande escassez, muita pobreza, fome, muita fome. E Noemi e seu esposo, se não parar, não se preocupa não, tá? Às vezes ele não segura. Os dois filhinhos... Foram para outra terra. Uma terra distante do povo de Israel. Para Moab, para viver. Passado um tempo, que esta casa, que esta família, estava ali, o papai morreu. E aí começam os problemas das mulheres. Noemi, uma mulher de Deus, que vivia diante da presença do pai. Noemi, criou e instruiu os seus dois filhos. Até que eles casaram. E casaram com mulheres moabitas. Ruth e Orphan. Passado um tempo, passado um tempo, os filhos de Noemi também morreram. E essa casa ficou com a sogra e as duas noras. Uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, orientou as noras, vá, voltem para suas famílias. Constitui um novo casamento, vá ter filhos. Orphan, ouviu o conselho de sua sogra e voltou para sua família. Mas Ruth, conheceu o Deus de Noemi. Porque em nenhum momento, Noemi, quando acolheu suas noras, deixou de falar do Deus poderoso que ela servia. Eles estavam em outras terras, onde adoravam vários deuses. Não conhecia um único Deus, mas Noemi não deixou de falar para sua casa, para sua família, quem era o Deus deles. As duas noras ouviram. Uma recebeu e quis continuar. Ruth. E ela disse, não, eu vou com você. Eu quero viver com o teu povo, mas muito mais do que isso. Ela queria o Deus de Noemi. O poder do discipulado, o poder de acolher, o poder de falar, quem é o nosso Deus? Somos influenciadores. Deus nos deu esse dom de influenciar pessoas. Nós vamos influenciar pessoas, assim como Noemi. Influenciar pessoas para o céu. Para desejar o céu. Para querer o nosso Deus. Para querer caminhar em direção ao nosso Pai Celestial. E isso aconteceu. Elas voltaram para a terra de Noemi. Para Israel. Para Israel. Isso. Ruth conhecendo as limitações da idade da sua sogra. Começou a trabalhar para sustentar o lar. Para levar o alimento para a sua casa. Você pega esse outro aqui, querido. E ela foi para o campo. E lá na cultura, como elas eram pobres, elas colhiam o resto. E ela começou a colher aqueles restinhos. E foi juntando. Mas Boaz, que era o dono das terras, se agradou de Ruth. De ver a simplicidade, a humildade, a lealdade, a reverência. E ele começava a deixar mais para trás. Ia deixando mais para Ruth. Colher e levar para sua casa. Até que Boaz casa com Ruth. E a promessa de Deus ainda é tão grande. Tem um bebezinho aqui? Ah, estava escondido. Que Ruth tem filhos com Boaz. E dessa geração vem Davi. Olha a honra de Ruth. Olha o cuidado de Deus com Ruth. Uma mulher que foi acolhida e foi discipulada. Deus deu a ela honra. Ela viveu as promessas de Deus. O cuidado de Deus. Quantas mulheres no nosso meio estão buscando ser acolhidas e discipuladas. E fora do nosso meio também, no ambiente de trabalho, na família, Ruth viveu o extraordinário de Deus. E o meu chamado e o seu chamado é levar outras mulheres a viver o extraordinário de Deus. Amém! Pode pôr aqui e agora a gente usa ele de novo. Abre aí o seu livro. Nós vamos falar um pouquinho desse acolhimento na igreja. Graças a Deus, irmãos. A igreja, ela tem despertado muito sobre o cuidado com as mulheres. São muitos eventos, estratégias que ajudam no crescimento espiritual das mulheres. Que ajudam as mulheres a entender o seu papel como filha amada do Pai Celestial. Ajudam as mulheres a entender o seu papel como esposa, como cuidadora do lar. Graças a Deus. Nós estamos falando constantemente com o povo de Deus. A respeito do papel da mulher, da submissão da mulher. Mas, a estratégia demoníaca é destruir essa construção da mulher. É destruir essa identidade de Deus na vida da mulher. E essa construção começa na educação infantil. Essa desconstrução da identidade da mulher. Então, aí, na história de Ruth, eu coloquei alguns pontos para a gente fixar sobre os cuidados que Noemi teve com Ruth. Compaixão e empatia. O cuidado que ela demonstrou ali no período que Ruth também estava de luto. Aconselhamento. A minha sogra sentava muito à mesa comigo. Eu fico imaginando Noemi sentada à mesa com Ruth, aconselhando. A valorização dos papéis da mulher. A importância da mulher dentro de casa, na igreja. A inclusão da mulher nas atividades sociais. Quanto é importante, quando a gente vê uma mulher ajudando nas atividades, você vê que tem um toque diferente. Que tem um brilho diferente. A celebração das conquistas do outro faz parte do acolhimento. E como é difícil a gente comemorar a alegria do outro. A gente só quer comemorar a alegria da gente. E pasmem, entre as mulheres, é um pouquinho mais. Noemi celebrou a conquista de Ruth. Ela casou. Gerou filho. Ela celebrou a alegria dela. Estava conversando. Qual é o nome daquele rapaz que estava conversando comigo ali dentro? Pastor. O que desenha? Ah, o Josué é filho do pastor Ricardinho. Josué, filho do pastor Ricardinho. Estava conversando com ele. E eles me contando que o Josué, ele abraça aqui na igreja. Eu falando, olha, isso é um ministério. Abraço, em tempos de hoje, é ministério. As pessoas têm dificuldade de estender a mão. Para cumprimentar. Aí dar um abraço. Abraço é terapêutico. É ministério. Quantas mulheres vêm para a igreja, passam pelaquela porta, ela não quer falar nada. Ela só quer um abraço. Já abraçou alguém que quando você abraça, ela desmonta? Você não fala nada. Só está precisando de um abraço. O acolhimento começa nesse abraço. As estratégias para acompanhar mulheres, elas têm que ser simples. Não precisa de ser mega evento e conferência e isso e aquilo. Não, é um café. É um café. É um cafezinho. É ouvir. Mulher tem necessidade de falar. É ouvir a mulher. Deixar ela contar. Às vezes, é o que o pastor estava ministrando aqui agora. Às vezes, o sofrimento dela nem é tão grande, mas ela precisa falar. E isso precisa ser estrategicamente organizado. Porque não dá simplesmente para fazer acontecer o acolhimento. Então, nós precisamos pensar nisso planejando. Quais são as mulheres discipuladoras? São essas as discipuladoras? Ok. Quantas mulheres durante o ano uma discipuladora vai acolher? Doze mulheres? Mais do que isso, não dá conta. Doze mulheres a discipuladora acolhe durante o ano. Mas, o acolhimento é um relacionamento. Não são trocar mensagens por WhatsApp. Sangue de Jesus tem poder com tal do WhatsApp. Cortou o mínimo do relacionamento que a gente tinha, que era ligar. Agora, você mandou uma mensagem. Feliz aniversário, um monte de figurinhas. E a voz da pessoa te ligar. Feliz aniversário! Olha, você sente a emoção, a empolgação da pessoa do outro lado. Deus abençoe a sua vida. Eu quero declarar a prosperidade dos céus para você. Eu quero declarar a saúde na sua família. Acolhimento. Uma coisa muito simples. Então, se você é a discipuladora. A sua equipe já definiu que você, durante o ano, vai discipular doze mulheres. Vai acolher doze mulheres. Então, você vai ter o contato. A listinha. Você vai saber quando ela vai no supermercado. Que dia que é esse supermercado? Amiga, nesse horário eu tenho tempo. Vou com você. Que ali na fila do supermercado, vai sair aquilo que não sai na psicóloga. Aquela conversa que ela não consegue ter com a pastora. Aquele assunto que está trazendo feridas. Que está trazendo dores. Na informalidade. No bate-papo. Que dia que você faz unha? Ah, nesse dia eu consigo agendar o meu horário. Vamos juntas. Acolhimento. Conhecer a outra. Estabelecer esse relacionamento com a outra. Conhecer a cura. Ouvir. Ouvir. Quem vai trazer a cura é Deus. Quem vai restaurar é Deus. Você está ouvindo e você está trazendo para onde? Para o trono de Deus. Você está entregando aonde? No trono de Deus. Você está contando os problemas para quem? Para quem resolve. Para Deus. Uma situação aqui. No acolhimento. Depois a gente vai falar sobre violência que é uma outra situação. Valorização das mulheres. Respeito às suas escolhas. Olha que coisa linda que Noemi fez. Ofa decidiu ficar com a família dela. Já pensou? Noemi podia ter se posicionado. Mas eu te evangelizei. Mas eu. Mas eu. E ela simplesmente aceitou a decisão. Capacitação e treinamento. Isso aqui que a igreja está fazendo. Treinamento. 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 O povo de Deus precisa ser instruído. Precisa estar pronto. Nós somos o exército do pai aqui nessa terra. Vocês já acompanham as redes sociais. Vocês estão vendo o tamanho da estratégia diabólica que o partido de esquerda criou no nosso país. Olha onde nós estamos politicamente. Sabe o que que é isso? Estratégia. Treinamento. Eu fui do movimento estudantil secundarista, pastor. Eu fico pensando. Como que a minha mãe deixava eu ir naquele negócio? Eu tinha 14 anos. Mas eu não faltava um congresso do movimento estudantil. Treinada. Marxismo. Forte. Graças a Deus que Jesus me libertou. É só Jesus que liberta. O treinamento é tão forte que é só Jesus para libertar. Nós temos que estar à frente de tudo isso. Temos que estar mais preparados para pastorear as mulheres. As mulheres são importantes no reino de Deus. Foi por isso que Ele as criou. Elas precisam estar fortes, saradas, destemidas, para servir, para apoiar, para cuidar. Gente, a coisa mais difícil do mundo é uma mulher emburrada. Aqui não tem nenhuma que fique emburrada. Amém, irmãos? O amém quase não saiu. Eu sei disso. Eu sou mulher. Estava contando para a pastora ali. Quando a gente vai fazer supermercado, meu marido fala. Por favor, filha, faz um lanche. Come bem. No meio do supermercado, eu não sei o que acontece. Vai me dando uma fome. Uma fome desesperada. Eu começo. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. E aquele negócio acaba. E aí acaba a compra. Acaba tudo. Então, ele preocupado. Precisa terminar esse negócio. Filha, lancha antes. Lancha. Vamos em paz. Come bem. Vamos em paz. Mulher é assim. Esses cuidados são essenciais. E às vezes a gente acha que está aqui, ouvindo a palavra todos os dias. Que vem e vai e participa disso e participa daquilo. E está tudo bem. Ninguém conversa sobre nenhuma dor. Sobre nenhum aflito. Sobre nenhuma indisposição. E está tudo bem. Não está tudo bem. Precisamos cuidar uma das outras. Cutucar. Perguntar no mais alto nível de intimidade. Uma para a outra. Para saber se existe alguma dorzinha ali que precisa receber a cura do Pai Celestial. Vem aqui, meu amigo. Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui do que que Ruth colheu. E aí eu vou colocando aqui de novo. Nesse tempo de ser acolhida por Noemi. O acolhimento, ele gera oração. Tirar um tempo para orar junta. Enviar uma oração. Marcar um grupo de oração. Lá duas, três mulheres. O acolhimento é algo muito individual. Então a gente tem que ter cuidado. De tudo que a gente vai fazer, a gente quer números, né? Muita gente, muito movimento. E o acolhimento, ele é individual. Ele é personalizado. É para atender aquela pessoa. É o dia que você dedica para aquela pessoa. E aí a gente já tem tanto problema, tanta correria. E você ainda tem que dedicar o tempo para uma pessoa. É isso que nós temos que fazer. Então marca um período de oração. E Ruth recebeu isso. Leitura da Bíblia. Meu Deus. Estávamos ali no discipulado Kids ministrando. E conversando sobre a dificuldade que as crianças têm para ler a Bíblia. Sabe por que as crianças têm dificuldade para ler a Bíblia? Porque elas não têm exemplos de leitores da Bíblia dentro de casa. A criança só pratica aquilo que ela vê. Então, se as crianças estão com dificuldade de ler a Bíblia, os adultos também estão com dificuldade de ler a Bíblia. De ler três capítulos por dia só. E tem dificuldade de ler. Então, pega na mão de uma amiga sua que não tem o hábito de ler a Bíblia. Faz um combinadinho. Já fez combinadinho na sua infância? Aquele do dedinho é infalível. Faz um combinadinho. Tira um dia da semana para ler a palavra de Deus. Só leia. Nós temos um grupo que chama Amigas da Bíblia. E nós lemos a Bíblia todos os dias juntas pelo Google Meet. São várias amigas que estão ali. Às vezes, algumas ali nem precisam mais de estar todos os dias, às 23 horas, conectadas ouvindo a leitura da Bíblia. Mas elas estão ali porque uma outra amiga precisa saber que ela está lá também. E ela manda mensagem. Amiga, já estou conectada, vem. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Uma mulher precisa pegar na mão da outra. Precisa ajudar a outra. Não deixa sozinha. Procure saber como está a vida da sua vizinha. Hoje ninguém tem tempo de cuidar da vida dos outros. Ninguém não. Isso é narrativa do inferno. Nós somos crentes. Vamos povoar o céu. E vamos cuidar um dos outros, sim. Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Vocês conhecem aquele corinho? Leia a Bíblia e faça oração. Conhece? Vocês conhecem? É da época de vocês? Ah, que pena. Não é da minha época. Mas eu vou cantar eles com vocês. Leitura de livros. Eu vou contar a minha idade para vocês. E vocês falam assim, ah, nem parece. Combinado? Que aí eu fico em paz, né? Combinado? Então, gente. Eu tenho dois filhos. Um de 14 anos. E um de 11 anos. Minhas promessas. Meus milagres. Meus presentes de Deus. E eu tenho 40 anos. Ah, que bonitinho. Pastor, obrigada. É, gente. Obrigada. Livros. Deus é tão bom. Que deu capacidade a tantas pessoas de nos orientar por meio da escrita. Nós temos tanto material bom. Que discipula. Que ensina. Que mexe com a gente. Que nos constrange. Que nos faz enxergar o nosso eu que é tão pequenininho. Então. Agenda um grupo de leitura. Leia livros. Sua amiga está com problemas? Vai lá. Pesquisa um livro relacionado àquele assunto. Leia junto. Eu estou acompanhando uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Selecionei um livro. E aí eu vou na casa dela e falo. Amiga, deita no chão do seu tapete aí. Deita aí. E eu vou ler para você. E aí eu fico lá na sala da casa. E leio o livro. Leio dez páginas, oito páginas. Depende do tempo. E gosto de ler para ela. Termina, oro, vou embora. No outro dia a gente vai conversando. Conversando até marcar de novo. Vou aí para a gente terminar. Tem dia que eu chego lá e ela quer me contar. Olha, eu preciso de contato? Não, você não precisa. Fica em paz. Calma, vamos só ler. Cuidar. Só para ela saber que eu estou ali. Presente. Que ela não está sozinha. As mulheres sofrem sozinhas. Só o pai celestial e o travesseiro de uma mulher. Para expressar as dores que elas enfrentam. E às vezes ela está sentada do nosso lado. A gente despede depois da benção pastoral. Vai embora. E só no outro domingo. Devocional. Também falamos ali no Kid sobre devocional. Gente, devocional é uma coisa que não pode faltar na vida do crente. De jeito nenhum. Crente não pode sair de casa sem fazer devocional. Não tem como. Mas uma pessoa que está enfrentando problemas, dificuldades, que está ferida, que está passando por várias situações. Com certeza ela não vai ter força. Para orar, ler a Bíblia e ter o seu momento com Deus antes de sair. Então ela precisa desse apoio. De receber ali. Olha, você não tem um devocional? Eu vou te mandar. Eu vou te mandar o versículo de hoje. Eu vou te mandar o louvor de hoje. Acolher. Ruth foi acolhida. E antes de discipular. Para que essa mulher vá pronta ao discipulado. Com o coração aberto. Transbordando de alegria. Precisamos acolher. Repete comigo. Acolher. Acolher. Muito bem. Você me dá isso daqui? Então virou aí sobre o acolhimento da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios das mulheres. Lá no item 4. Eu trouxe um cérebro. Pastores. Eu uso muito esse cérebro no acompanhamento neuropsicopedagógico. E eu fiz essa especialização, irmãos, para a igreja. A pastora estava me perguntando ali. Você atende? Qual custódio? Não. É para a igreja. É para eu ajudar a minha igreja. ajudar as crianças da igreja. Os irmãos. Aqueles que chegarem com essa necessidade dentro da igreja. E precisar de um acompanhamento neuropsicopedagógico. É para a igreja. E aqui a gente fala de alguns desafios que a gente tem com a vida da mulher. Que o mundo impõe. Então quando o mundo impõe algo a você, é porque não é de Deus. Se não é de Deus, é satânico. A primeira coisa que o diabo quer destruir na vida da mulher, é a identidade. Primeiro desafio da mulher. Aí vem com as narrativas poderosas, né? Do empoderamento feminino. Que necessidade é essa? Do empoderamento disso. Já viu o quanto essa palavra vem sendo usada com tanta força? Nós não precisamos ser empoderadas. Nós vivemos no poder e na graça do Espírito Santo. Uma mulher de Deus não precisa de empoderamento nenhum. Isso é coisa do inferno. Isso é uma narrativa diabólica. Esse é o primeiro discurso. Empoderar as mulheres. Aí começa empoderando as mulheres para não serem submissa aos seus maridos. Tá aí. Um dos desafios. Negar a submissão. Chega a ser criticada no ambiente de trabalho, no grupo social. Mulher não pode ser submissa. Mulher que não conhece Deus. Mulher que não vive intimidade com Deus. Mulher que não lê Bíblia, que não ora. Sim. Mas nós? Nós que conhecemos a nossa identidade em Cristo? Sabemos o porquê fomos chamadas? Sabemos o nosso papel ao lado do homem que Deus nos deu? Não. E as mulheres que vêm para a igreja, elas vêm com essa cultura desse empoderamento, de não ser submissa. Agora tem um outro termo, eu esqueci o outro termo aqui também. Dessa negação da hombridade, dessa negação do homem ao lado da mulher. Coisas simples. Detalhes. O ambiente de trabalho, se a pessoa ligar e falar, ah tá. Não, eu vou conversar com o meu marido primeiro, depois eu te dou um retorno. Como é que é? Você vai pedir para o seu marido? E aí começa a distorcer. A mulher começa a ficar envergonhada e já muda o posicionamento dentro de casa. Ou já responde o áudio. Não, né? Com um tonzinho de voz um pouco diferente. Porque esse empoderamento quer te dizer que você não precisa ser submissa. Mas você não vive essa regra. Você vive a regra da palavra de Deus. E no aconselhamento de mulheres, no cuidado de mulheres, nós vamos ensinar essas mulheres. Que nós mulheres de Deus, separadas, escolhidas, somos submissas sim. Meninas, vocês podem dar um glória a Deus? Eu fiquei, não. Meninas, vocês podem dar um glória a Deus? Os homens dão glória a Deus. A submissão é algo muito fácil de ser trabalhado dentro de casa. É um diálogo muito aberto, muito tranquilo. Não dói quando ele é organizado. A saúde da mulher, ela precisa ter um acompanhamento. Nós precisamos saber. Você vai segurando aí, amigo? Como está a saúde da mulher? E aí as narrativas vêm. Se está com problema, delega o problema para alguém. Se está enfermo, delega o problema para alguém. Ah, mas e cadê o seu Deus? E cadê o seu Deus? Então começa a questionar a fé da mulher por meio da saúde. Por meio dos problemas que ela está enfrentando. A mulher precisa estar firme em Cristo. Para quando esses questionamentos chegarem, seja em qualquer ambiente, ela está firme, convicta da sua fé. Convicta. O ambiente social. Gente, como as mulheres sofrem nos ambientes sociais. De todas as formas que vocês pensarem. A igreja, ela é a proteção para essas mulheres. Porque lá fora, seja qual for o ambiente. As mulheres, elas estão sendo tragadas de uma forma muito cruel, que dói muito. Na secretaria da mulher, nós recebemos as mulheres depois de denúncia. Chega um ponto que elas criam um vínculo com o ambiente. Acabam tendo acesso ao celular da gente e costumam até ligar. Mas é um ciclo vicioso muito grande. Você acolhe, tira, oferece uma estrutura para aquela mulher. Quando você vê que ela está se reestruturando. Os filhos estão protegidos. O agressor volta. Aquela situação de constrangimento volta. E volta tudo de novo. Todo sofrimento de novo. Por que que essas palavrinhas a gente coloca dentro do cérebro? Para entender que tudo isso está no emocional. Que a força diabólica é para atacar o cérebro primeiro. É para desconstruir a identidade formada aqui primeiro. Todas as narrativas vêm para atacar o cérebro. Feminismo. E aí vem todas essas histórias que a gente vê nas redes sociais. Vem para desconstruir primeiro a identidade que foi construída em você. Começa com pequenas situações com sutilezas. Tem três revistas da CPAD maravilhosas para esse tema de cuidado das mulheres. Essa desse trimestre está surpreendente. Acho que tinha que terminar e começar ela de novo. Durante o ano inteiro. Acho que a última do ano do trimestre. A penúltima do trimestre passado. E a revista. Eu faço muito propaganda dessa revista. Gente, entra no site e compra ela. De 2018. Do mês de agosto. Que revista é aquela? Maravilhosa para entendermos toda essa situação que é colocada na mente das mulheres. Na mente dos jovens, dos adolescentes. Para desconstruir a identidade de Cristo. E gerar pessoas frustradas. Pessoas doentes. Pessoas desestimuladas. Pessoas que gostam de viver encrencas em cima de encrencas. E você vai, traz para perto. Filho, para com isso. E você começa a ver. Foi gerado lá na infância, na adolescência. Mas por que você está buscando essa situação? Traz para perto. Tudo ideologias para desconstruir a identidade. A saúde emocional. E atingir o principal. O principal. A instituição que o Senhor colocou na terra. A família. Toda vulnerabilidade que a mulher imposta. É com o fim de destruição da família. Para destruir a instituição de Deus na terra. Obrigada querido. Fechou isso. E nós. O povo de Deus. Nós precisamos alcançar essas mulheres. Que estão vivendo esses ataques diariamente. Nós precisamos saber onde elas estão. Precisamos conversar com as mulheres que passam por nós. Para trazê-las para a igreja. Para elas terem um encontro real com Cristo. Obrigada. E vamos passar aí para a última parte. Da violência contra mulheres. E qual é o papel da igreja na violência. E hoje na minha igreja. O nosso campo. São 356 igrejas ali no estado. E meu marido e eu. Somos responsáveis pelo ministério infantil. Nós pastoreamos o campo. Treinamos os líderes. Fazemos a programação desse trabalho. Para todo o campo. Mas essa experiência na Secretaria da Mulher. Me ajudou. A acudir a igreja. Em uma situação dessas. De mulheres. Que sofrem violência. Violência sexual. Violência psicológica. Violência patrimonial. Violência moral. Que muitas vezes. Escutem. São mulheres. De dentro da igreja. São esposas. De obreiros. E que merecem. Uma atenção especial. Um cuidado especial. Ou casos. Que as mulheres. Vão descobrindo. E vão trazendo para a igreja. Essas mulheres. Com violência. E muita violência. Aí acabou. Que essa demanda. Veio para mim. Então. Queridos. Queridas. Eu quero te dizer. Que o papel da igreja. Em qualquer. Em qualquer situação. De violência. De violência. É denúncia. É denúncia. É denúncia. Isso é gravíssimo. A igreja. Não tem o papel. De investigar. Caso nenhum. A igreja. Não tem o papel. De conciliar. Caso nenhum. Vai acolher. A mulher. Acompanhar. Está presente. Mas se a igreja. Não denuncia. A igreja. Está sendo. Conivente. Isso. Cabe. Processo. Eu acompanho. Muitos casos. Um caso. Mais difícil. Que a gente está vivendo. Contei ali dentro. Um. A criança. Com dificuldade. Na escola. Professor. Chama a mãezinha. A mãezinha. Começa a conversar. Com o professor. E desmonta. E entrega. A situação. De violência. Em casa. O professor. Sem saber. O que fazer. Né. Acolhe. Ali. Naquele momento. Retorna. A sua vida. O caso. Chegou ao extremo. A denúncia. Chegou. Em algum momento. E quando. A mãe. Chega. Na. Na justiça. A pergunta. Mas você nunca contou. Para ninguém. Uma vez. Eu precisei. Na escola. E falei. Com o professor. Professor. Está sendo. Processado. Pela justiça. Porque. Quando. Ele ouviu. Ele deveria. Ter feito. A denúncia. Imediatamente. Mas nós. Queremos. Trazer. Não. Vamos lá. Atrás. Vamos saber. O que. Está acontecendo. Vamos investigar. Ou vamos. Buscar. Uma conciliação. Não. Não. A igreja. Não. A igreja. Acolhe. Pastoreia. Se tiver. Com dificuldades. Financeiras. A igreja. Oferece. O apoio. Necessário. Ali dentro. Mas a denúncia. É obrigação. Da igreja. Tem que denunciar. Coloca no carro. E fala. Vamos ali. Denuncie. Situações de violência. Tem que denunciar. Não tem argumento. Não tem negociação. Que tipo de violência? Qualquer violência. Precisa ser denunciada. E aí a gente pega as mulheres da igreja com experiência e coloca para acolher essa mulher. Para ajudar a curar essas feridas. E aí procura uma vaga de emprego. Faz um grupo de doação. E vai acolhendo até a mulher retornar a vida dela. Retornar as atividades. Mas não deixa sozinha. Muito cuidado para não trazer para dentro da igreja. O problema que não é para a igreja resolver. Nosso papel é de pastoreio. A justiça resolve as demais situações. Quero ler aqui para vocês os dois últimos parágrafos. Para a gente finalizar. A mulher é fundamental para o crescimento da obra de Deus. Para isso é necessário que ela esteja curada. Para gerar cura em outras mulheres. Não fique buscando grandes estratégias. Grandes eventos. Para acolher uma mulher. Faça com o que você tem. Faça onde você está. Seja instrumento de Deus nesta terra. Para servir mulheres. Através do acolhimento. Faça um planejamento. Faça uma lista de mulheres. Coloque a data de aniversário dessas mulheres. O endereço. Acompanhe. Pastoreie. Mostre o caminho do céu. Permita que ela vive essa experiência de imaginar. Que vai andar nas ruas de ouro. Que vai encontrar com o Pai Celestial. Que vai ter o nome escrito no livro da vida. Permita. Permita. Permita que elas saibam que Jesus, o Filho amado, já pagou todo o preço. Que ela não precisa carregar essa dor. Que ela não precisa carregar esse sofrimento. Coloque como prioridade. Mas faça uma lista. Apresente para sua liderança de discipulado. Comece a cuidar das mulheres que estão a sua volta. Deixa Deus te usar como instrumento nesta nação. Deus abençoe a sua vida grandemente. Frutifique Deus na vida das mulheres desta nação. Não permita que o diabo mude a identidade das mulheres que Cristo colocar diante de você. Chegou com dificuldade. Percebeu que está mudando o comportamento. Acolhe. Faz igual o Josué abraça. Josué, pastor? Josué. Abraça. Abraça. Abraça muito. Abraçem as mulheres. Aqui, da cidade de vocês. Do bairro onde vocês moram. Da rua. Do trabalho. Mas em especial. A de dentro da sua casa. Deus abençoe a sua vida. Toda a noite. E o há e da. Traldo. O Poço. Dar. Obrigado.